Música Preparem, apertem os centos A minha história vou te contar Eu vim de encontro o planeta Cheguei aqui pra ficar Minha casa fica muito distante Pra chegar aqui não foi fácil não Passei por naves, muitos cometas E as nuvens pareciam algodão Lá, lá, lá Chegou pra ficar E o que eu quero fazer Brincar com você Era chato brincar sozinha Boneca, pião, bambolê Eu sempre quis ter um bom amigo Na família só faltava você Estava admirando a lua Quando uma luz avistei Fui chegando perto devagarinho Então eu te encontrei Lá, lá, lá Cheguei pra ficar Mas o que eu quero saber O que tem pra comer Vamos ir pra casa comigo Legal, vou viver com você Explorar o mundo lá fora Mas temos que parar pra comer Vamos ser melhores amigos E soltar a imaginação Brincar de astronauta no espaço Plantar uma bananeira no chão Lá, 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 lá Chegou pra ficar E o que eu quero fazer Brincar com você Lá, lá, lá Cheguei pra ficar Mas o que eu quero saber O que tem pra comer O que tem pra comer